sim nós estamos de volta a adriana fernandes me escreveu dizendo assim que auxílio obrigado por ser luz na vida da gente a cada dia a minha fé aumenta mais e eu fiquei muito feliz de receber esse recado a luz está aqui né não é à toa que eu acendo essa vela porque eu quero mesmo que essa vela te ilumine sabe ilumine os seus dias ilumine a sua vida a glide lemos ela me escreveu também dizendo assim que ela sente uma paz tão grande é tão grande no coração meu anjo eu digo pra você todos os dias seja 11 15 da manhã que pela rede vida no escolhas da vida seja as 4 e 15 da tarde também no escolhas da vida eu quero que essas duas oportunidades sejam momentos especiais de bênçãos de graças e é por isso que eu faço a novena maria passa na frente e é por isso que eu peço luz luz todos os dias a lúcia regina ela me escreveu dizendo assim eu adoro o seu programa e eu adoro quando você manda abraço você mandou abraço pra mim meu anjo esse abraço aqui é seu ó com todo o meu amor com todo o meu carinho obrigado meu anjo obrigado por tudo por tudo vamos dar uma olhadinha novamente na imagem vai 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 pra imagem agora vamos ver qual é a imagem qual é o título de nossa senhora olha a imagem deixa eu dar uma olhadinha quem é que acertou só isso bruna um monte de gente errou olha o pouquinho que se tem aqui então vamos tirar aqui um nome vamos escolher um nome lá de presente que engraçado muita gente errou né ó o l então meus parabéns você acertou eu acho que a nossa senhora da luz não é nossa senhora da luz é nossa senhora da luz então vamos lá mostra essa imagem novamente ó pra você nunca mais se esquecer nossa senhora da luz esse é o título dessa imagem de nossa senhora então daqui a pouco ela então esse presente que está aqui esse livro e esse texto eu vou te dar de presente tá bom quais são os dez mandamentos você sabe a da alcides eu sei mas ó vamos relembrar um pouquinho vai o povo caminhava pelo deserto em busca da liberdade e de um lugar onde pudesse viver feliz e em paz na a terra prometida por deus no caminho começaram a aparecer várias dificuldades teve até quem duvidar se de deus mas deus estava junto de seu povo e continuava enviando sinais para que ninguém perdesse a esperança um dia quando moisés rezava no alto do monte sinai deus resolveu escrever em dois pedaços de pedra dez mandamentos para o povo viver bem eles diziam mais ou menos o seguinte primeiro ame a deus segundo chame a deus só quando for realmente necessário terceiro participe das festas religiosas quarto oito respeite seu pai e sua mãe quinto valorize a vida sexto seja fiel a quem você ama sétimo seja honesto não mexa nas coisas dos outros oitavo fale a verdade seja sincero nono respeite a pessoa que você ama décimo valorize as coisas que você tem e e você olhou para esses dez mandamentos eu estendo as mãos para você e pergunta assim e qual é o mandamento que você diz nesse aqui eu preciso caprichar o da alcides andava meio esquecido você saberá qual é o seu ponto mais frágil que é que você mais está precisando bençãos e graças dos céus a regra diz que sim alguém vai transgredir dizer que não linda essa música aí a vida é mesmo assim por todo lado há contradição mas sempre alguém que quer partir eu quero colocar de forma especial aqueles que estão mais precisando nesse momento aqueles que se sentem inseguros amedrontados aquelas pessoas idosas que estão precisando de saúde aquele alguém que diz assim da alcides não sei o que está me acontecendo mas eu ando com tanto medo para que todo medo se afaste hoje alguém me disse assim da alcides reza pelas pessoas pelas pessoas que estão precisando de oração da alcides reza pelas pessoas que estão pensando em suicídio e eu disse eu vou rezar e na celebração hoje da missa ao meio dia que nós fizemos na paróquia Sagrada Família eu recebi várias intenções pedidos de oração e os bilhetinhos todos eu fui guardando no meu bolso e eu disse todos esses pedidos trazidos na nossa novena Maria passa na frente pelos nossos idosos e também eu quero pedir pelas pessoas que sofrem preconceito Maria passa na frente cuida mãe resolve quando nos sentimos incapazes tu tens poder para isso mãe acalma o coração mais agitado agora dá serenidade aquele coração que está magoado aquele coração que está em busca de um trabalho que está mergulhado em dívidas pelas pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto de carinho que se sintam amadas abraçadas queridas Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Mãe hoje eu descobri que eu cresci é que de repente eu me vi tão sozinho aqui temos então o nosso terço Rose sai correndo lá para ver se ainda consegue o nosso correio aberto Anely Ferreira Anely ó você ganhou esse terço de presente muito obrigado por ser benfeitora da rede vida e vamos fazer o seguinte os outros nomes todos inclusive esse que caiu no chão vamos colocar novamente aqui porque volta a meia-noite para a segunda chance sua segunda chance obrigado meu anjo fica na paz obrigado por tudo eu te amo de verdade é por isso que eu faço esse programa fica na paz tchau do que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já